Oh, espero que não vejas isto como uma pressão Só mesmo pra tentar ajudar a diminuir as tuas noites de solidão You know? Yana, não sei que tiras umas 20 e tal pichas até encontras a ideal Que não tem defeitos no background ou em ti Mas ninguém é perfeito, não sei porque te complicas Teu problema é querer competir com naína Como se não soubesses que elas também não são Que pra terem o que tem não sabes o que elas dão Se calhar vives melhor, só não sabes não, não E ladrão da felicidade chama-se comparação E também sei que queres love, receber beijos e abraços Flores e bombons, os teus olhos mostram Quando vês tuas pradas com os seus boys Ou quando não podem se encontrar porque elas combinaram com os seus boys Só queres choosie, não que tenhas de aceitar qualquer um que surge Mas estás a querer muitos atributos só num duty Alguns niggas são nice, só preciso um douche Não vê só o que não gostas, também olha pras virtudes E se ele mostrou vontade, maybe you should do it Não pensa nas pessoas que sempre virão com alguma bullshit Não espera quem tu gostas vir sem tu a dar o push, girl E não podes deduzir que todos os homens são douchebags Tell me why you still single Mas também não quero que sintas que se deste a pressão de ficar sozinha E ter alguém só pra agradar o people Sei que custa te abrires, mas quando te abrires será um alívio É de diminuir o peso da vida nas tuas costas, linda Nem tudo tens de fazer sozinha E sei que concordas que a dois a vida seria mais fácil Imagina um dia puxado terminar com um abraço Eu também fico inseguro Eu também tenho medo de ficar Por apenas um segundo em segundo Esse nunca foi o nosso, girl E a vida nunca foi um mar de rosas Hoje eu escrevo para ti a uma prosa Mas só tens facas, escreve em linhas tortas Tu já és perfeita, mas sei que tu nem notas E isso não te faz bem Mas estou desburrada, mas o amor não te falta Então vem preparado pra ser presa na cança Estou no céu, vou preparar-te pra Ser feliz, tu irás ser Ser feliz, tu irás ser Epá, muitas vezes sentia-me insegura Com o mau pressentimento de que ele acha que sou uma pessoa E que na verdade depois descubra os meus defeitos Epá, às vezes tenho medo que a minha família e os meus amigos não gostem dele Com medo que as pessoas vão dizer Estás a ver? E depois de descobrir os meus defeitos A minha verdade identidade Será que ela ainda vai gostar de mim? Será que vamos ficar juntos? Será que vamos ser felizes? Essas coisas que eu penso São várias inseguranças, estás a ver? Mas agora senti que chegou um momento Onde decidi ser feliz e procurar A ser livre Ignorei todas as opiniões Todas as coisas que as pessoas podiam dizer Ignorei também aquelas minhas vozes internas Que me criam dúvidas e inseguranças E ah, decidi experimentar Para ver até onde vai dar Deixar a vida me levar E eu estou aqui Estamos os dois a tentar cuidar um do outro E a vida vai andando O amor é sacrifício scenes de experiência A vida vai andando Qual a gente vai Eu não sei Eu ainda Isso operators Mind Coisa Obrigado.